Tudo bem, é necessário essas vigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem, seu direct cheio também Mas vem falar o nome de alguém Que te perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa Que não quis se aproveitar quando estava louca Que ao invés de te usar, eu quis te levar pra adiantar Só pra conversar, só pra gente ficar Você é o tipo de mulher, que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se grimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente cansa, só não me faz a espera Você é o tipo de mulher, que tudo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se grimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente cansa, só não me faz a espera Tudo bem, é necessário essa figa pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem, se eu diria que te cheio também Vai me falar o nome de alguém Que te perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa Não quis se aproveitar quando estava louca Que ao invés de te usar, eu quis te levar pra adiantar Só pra conversar, só pra gente ficar Você é o tipo de mulher, que tudo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se grimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente cansa, só não me faz a espera Você é o tipo de mulher, que tudo vagabundo quer Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente cansa, só não me faz a espera Você é o tipo de mulher, que tudo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se grimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser É muito louco quando cê quer, me liga quando cê quer www.mundodofunk.com Só pancada nervosa Tudo bem, é necessário essas figas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem, seu direct cheio também Mas vem falar o nome de alguém que te perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa Que não quis se aproveitar quando estava louca Que ao invés de te usar, eu quis te levar pra jantar Só pra conversar, só pra gente ficar